Nessa próxima apresentação, ela trata sobre governança, comunicação, uso de tecnologias no Parque Nacional da Tijuca. Convido, então, o Thaís Xavier Nunes para fazer a sua apresentação. Thaís, mestre em meio ambiente e qualidade de vida aqui pela UERJ. E analista ambiental do Parque Nacional, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu também, como a Carmen, fui aluna da UERJ e também do Labigis. E agora eu trabalho no Parque da Tijuca há mais ou menos dois anos. Embora eu já conviva no espaço do parque há muito mais tempo, como eu acredito que a maioria aqui da plenária. O Parque da Tijuca é parte do cenário do Rio, então, todo mundo passou a infância fazendo churrasco na floresta ou fazendo as trilhas e cachoeiras. Bom, para essa apresentação daqui, a gente trabalha com geotecnologias. E para essa apresentação, a gente quis trazer o quanto a geotecnologia tem ajudado a gente, tanto na governança quanto na comunicação. Governança, que é entendido na forma de como a gente pode fazer a melhor gestão dessa área, a melhor gestão deste território. E comunicação, o quanto a geotecnologia também pode ajudar a gente a se comunicar com os visitantes, que é o nosso público, os usuários, né? E com a população, né? Que paga imposto e tudo mais. Então, o quanto essa tecnologia de geotecnologias tem ajudado. Então, a gente trouxe dois exemplos aqui. O primeiro, para a governança, a gente construiu um aplicativo, né? Que a gente chama de Parque na Palma da Mão, que tem contribuído para a gente colocar em execução, né? Boas práticas de governança. E um outro, né? Uma outra geotecnologia, que é o portal gel, né? Que é como a gente divulga e como a gente sensibiliza os produtos do parque, né? O que a gente está fazendo, as nossas políticas públicas para os usuários. Também no sentido de sensibilizá-los para a causa ambiental, fornecer produtos, né? Enfim. E também fazer uma gestão transparente, que é hoje o que todo mundo fala, né? Todo mundo hoje exige que os governos, que as gestões públicas, né? Façam gestões transparentes. Então, também vem nesse sentido. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Eu só vou falar um pouquinho do parque. Tá aqui, não tá funcionando? É, aqui eu não consigo ver, mas eu sei de cabeça. O parque, ele tem, então, uma complexidade, né? Ele é um dos parques, ele é o parque, né? É o mais visitado do Brasil. Ele tem mais de 3 milhões de visitas por ano. E a Torre Eiffel, por exemplo, tem 7 milhões. O parque tem 3. Então, a gente é um parque bastante visitado, é o mais no Brasil. Principalmente, isso, 2 milhões são só no Corcovado, no Cristo Redentor. Outro 1 milhão está espalhado por todo o resto do parque. Então, a gente tem uma concentração grande de visitas no Cristo e também no parque. A gente é um parque pequeno, do ponto de vista de tamanho, se comparado com parques da Amazônia, né? E outros parques nacionais. A gente só tem 3.953 hectares. É o segundo menor parque do Brasil, mas é o mais visitado. E a gente tem uma complexidade socioambiental, né? A gente tem 117 comunidades, favelas, que eu coloco ali, porque várias comunidades se determinam como favelas, né? Respeitando como eles se determinam, comunidades, favelas, como eles se consideram. Então, a gente tem essa complexidade que pode ser um aliado também, e que a gente tem trabalhado nisso, né? Mas também tem a questão da repressão antrópica, crescimento desordenado, enfim. Então, assim, o parque, só voltando aqui. Opa, obrigada. O parque é uma unidade de conservação, e ele foi criado com o objetivo de proteger a beleza cênica. E isso faz muito sentido, se você pensar no Parque da Tijuca. Porque o cenário do Rio Parque da Tijuca é parte do cenário, é parte da fotografia que vai para fora, que é vendida, quando as pessoas visitam o Rio, né? O Corcovada, a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita. Então, ele foi construído para proteger essa beleza cênica, né? Dessas florestas, que compõem essa paisagem do Rio de Janeiro. Então, ele tem quatro setores, e isso é um, não diria um problema, mas é uma coisa que confunde as pessoas. Você entra no parque, porque ele é todo recortado por estradas, e você sai dele. E, às vezes, não sempre é fácil perceber, sabe? A gente tem umas guaritas e tal, a gente tenta sinalizar muito bem, mas, às vezes, isso não fica claro. Então, algumas pessoas têm a impressão de que, nossa, tem uma cidade dentro do parque. Na verdade, o parque está dentro da cidade, mas fica um pouco confuso. A gente tenta sinalizar bem, mas são quatro setores. O setor A é o setor da Floresta da Tijuca, né? Que costuma ter churrasco. A maioria das nossas trilhas estão lá. O Pico da Tijuca, também. O setor B, que fica a parte do Corcovado, né? Que é a parte mais visitada, mais por conta da Vista Chinesa, do Corcovado, do Parque Laje. São áreas bastante nobres da cidade. O setor C, que fica a Pedra da Gávea, né? E o setor D, que a gente tem bastante uso religioso, mas a gente não tem estimulado o turismo por questões de segurança. A gente não está conseguindo garantir a segurança na área. Então, a gente não tem divulgado bastante a área. Embora ela seja usada. Eu estava lendo relatos de pessoas... Relatos bonitos, né? De passaram... Relembrando a infância, né? De subir, o pai levar, fazer a trilha. Então, ele continua sendo usado. A gente só não está fazendo, realmente, a divulgação. Ok? A história do parque. Um pouco da história do parque, né? Parte da cidade. O parque vai viver as questões econômicas, né? Os ciclos, como chamam, econômicos, né? E vão impactar, também, nas suas florestas. O ciclo da cana, por exemplo. E aí, tem alguns estudos que associam as jaqueiras hoje existentes, né? Com os antigos engenhos. Você também tem a produção do café. Que essa, sim, vai tornar, né? Vai causar um... Como você pode dizer? O maior impacto, né? Na área do parque foi a produção do café. E esse impacto, ele foi vivido, acho que, por toda a cidade do Rio, São Paulo. Tem até um documentário, que não é na área do parque, mas retrata muito bem a situação que foi deixada em costas, né? De Mata Atlântica, por conta da produção do café. Que é aquele documentário do João Moreira Salles, O Vale, né? Ele vai tratar um pouco dos herdeiros das fazendas de café, pós esgotamento do solo, por conta das técnicas de cultivo na época. Então, assim, esse documentário, ele é impactante do ponto de vista de como ficaram aquelas áreas. Mas aí, pode fazer a gente relembrar e pensar um pouco como ficaram também as áreas da floresta da Tijuca, completamente desgastadas, um solo muito empobrecido, e que, na época, até chamavam de matas estragadas. Ou, como é que é? Matas estragadas, terras destruídas, assim. Era como se referiam, pelo tamanho impacto ambiental. Isso vai causar um impacto também, não só porque a gente vai ver na frente, os serviços ambientais que o parque fornece. Isso vai ser pensado lá atrás, porque vai ser visto que essas matas estragadas, né? Elas vão fazer com que, por conta de ciclos de seca que a cidade viveu, uns cinco ciclos de seca, uns cinco períodos de seca, anos de grande seca, entre 20 e 40, mais ou menos, isso vai fazer com que a cidade do Rio sofra problemas de água, falta de água. E aí, o Dom Pedro II, na época, em 55, mais ou menos, ele vai perceber isso, porque se precisava ser de 60 milhões de litros de água, você agora tem oito, você precisava, então, proteger essas nascentes, e ele começa com um grande projeto de reflorestamento. E aí é o início do que a gente vê hoje. O início de um reflorestamento, que inicialmente foi feito de maneira desordenada, só aprontando com perdas em torno de... As estatísticas não impressionam, é porque elas não são muito precisas. De 11% a 96% de perda. Aí, não dá muito... As estatísticas não são precisas. Então, você vai ter esse primeiro momento, nesse primeiro período, do marjo-archa, desordenado, só plantar mesmo. Depois, um outro período, do barão, gastão, mais de 20 mil plantas, mais ou menos. Também as estatísticas, você tem... Já com técnicas agrícolas, né? E aí você vai ter um retorno melhor. Mas a verdade é que a natureza segue o seu curso. E, realmente, foi um esforço muito grande de reflorestamento, o primeiro esforço. Mas grande parte, hoje, que a gente vê da liberância da mata, é processo natural mesmo, de revegetação, reflorestamento, por processos naturais. Você para aquele impacto, você adota algumas técnicas, e você deixa a natureza seguir o seu próprio curso, que ela retorna. Enfim, então, o parque, hoje, é um pouco desse produto, né? Desse produto de reflorestamento. Depois, dessa época, a gente teve algumas intervenções, né? E... Pode ir para o próximo? Em 61, você transforma ele em parque nacional. E aí, você já muda a política econômica. E aí, o parque nacional, ele protege a natureza com o objetivo de sensibilizar, convencer as pessoas da importância da natureza, chamar elas para trabalhar junto. Por isso que a gente estimula tanto a visitação, que é chamar as pessoas para virem para o parque, sensibilizá-las para as questões da natureza, para elas estarem em torno junto com a gente. Agora, já uma história mais recente. A gente tem o parque, eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Em 2005, um concurso mundial, né? Foram feitas, inicialmente eram 200 lugares, depois foi de... Só 77 foram para a internet, e o parque da Tijuca ganhou esse título com Cristo Redentor. Ele também foi eleito um parque da Copa, no sentido de se as pessoas vêm para a Copa, Copa do Mundo, né? Então, elas vão não só para o jogo de futebol, assistir a partida, mas depois vão procurar opções de lazer. O parque foi priorizado como uma dessas opções, porque ia sediar o Maracanã, né? Então, tinha outras opções. E, recentemente, os Jogos Olímpicos, que teve uma competição dentro do parque, competição de ciclismo, né? Foi dentro do parque também. Então, dos serviços, só para entender a complexidade, o quanto já a tecnologia se insere nisso. Dos serviços ecossistêmicos, a gente tem essa nossa complexidade, nosso dia a dia de trabalho. A gente tem um parque que participa da regulação da água, ou seja, o parque serve à cidade. Tem 12 áreas de coleta de água pela CEDAI, para distribuição para a cidade. Há estudos que dizem que, se não existisse a área da Tijuca, o parque da Tijuca, o clima ia ficar até 7 graus mais quente na cidade. Então, ele é um regulador do clima. E também, não só a questão das espécies ameaçadas, que encontram abrigo. Enfim. Manejo, né? A gente tem, na questão do manejo, essa é outra área de atuação nossa. A gente é um parque. Sexto, no ranking de pesquisas de parques nacionais, unidades, a gente está entre os parques mais pesquisados, mas aí o mérito é de estarmos próximos a centros de ensino, como a UERJ, a PRJ, tem muitas universidades no Rio de Janeiro. Então, é bem fácil pesquisar no parque. Mas a gente também contribui. Quem quer fazer pesquisa no parque, a gente dá todo o suporte que a gente pode. Lembrando, como a Carmen falou também, às vezes é difícil de recurso, mas a gente sempre apoia as pesquisas no parque porque a gente quer realmente estimular conhecimento. É um dos patéis do parque também, a produção de conhecimento. Então, a gente tem um projeto de ressauna que a gente já reintroduziu, porque a ideia dos parques é que uma das críticas que alguns parques recebem é chamada de parques sem vida, que seriam parques que existem do ponto de vista de serviços ambientais, da regulação do clima, do fornecimento de água, mas que eles teriam perdido seus grandes animais, sua vida, o que floresce, o que dá som. O que dá som, quando quem viaja ali para ele é grande, caminhando naquelas trilhas, vê muito o som do bugio. E aí no parque da Tijuca, eu escuto muito pássaros. Até o macaco, o prego, mas não tem outros animais. Parece que ele é chamado disso. Então, a gente já começou um projeto de reintrodução de fauna, reintroduzimos as cutias, pegamos as cutias ali do campo de Santana. Fizemos, aí tem a quarentena, preparação toda para a reintrodução na vida selvagem. também fizemos a reintrodução dos bugios, já mais recente. Só que sempre tem o problema da febre amarela, e tem que tirar os bugios, porque a gente tem tão poucos bugios, então tem que tirar para protegê-los, e depois devolver. E agora vamos começar a reintrodução dos tracajás, também para devolver vida à floresta. Com relação a outra pesquisa que nós temos, é o monitoramento do atropelamento de animais. A gente é um parque, a gente tem obrigação principal de proteção da natureza, mas a gente está dentro de uma cidade, e o parque é cortado por vias e estradas. Então, a gente tem uma preocupação com relação a essas estradas, e o quanto que atropela ou não, de animais. E não só, como eu falei, a gente incentiva a pesquisa. Quem quiser pesquisar qualquer assunto sobre o parque, a gente apoia com carros, com guias, e, enfim, com o que a gente pode. E também o programa do voluntariado, que a gente está sempre plantando árvores nativas. É um constante exercício de plantar árvores nativas para a gente colaborar na restauração desse espaço. Visitação, como eu falei, o Parque Nacional da Tijuca, ele é principalmente o carro-chefe, é a visitação no sentido de venha conhecer para preservar. Conheça o parque, se engaje, mude seu comportamento, entre no grupo dos protetores, dos amigos do parque. Então, e também é importante dizer que graças à visitação no Corcovado, o parque é a unidade que mais arrecada no país. A gente arrecada, para os cofres do governo, 40 milhões por ano. E isso, de impostos, né? De taxas de visitação, ingresso. E isso é revertido, não só... Aí é questionamento. Mas o parque está com as estruturas tão caídas, como é que pode arrecadar tanto, né? Porque, assim, o parque, ele é um atrativo, ele atrai bastante visitantes, mas a gente está pensando no sistema de unidade de conservação. Unidade na Amazônia, que não tem nenhuma visitação e nenhuma possibilidade de gerar recursos financeiros, mas que é tão quanto importante do ponto de vista sistêmico para a unidade de conservação. Então, a gente alimenta um sistema. A gente arrecada mais, mas não gasta mais. A gente gasta e o que sobra, né? Ele é revertido para o sistema de unidade de conservação. Porque a gente pensa nesse sistema, nesse conjunto, todos unidos, né? Para a proteção dos ecossistemas. E aí, eu já vou entrar na hora, nas aplicações, né? O parque na palma da mão, que ele entra justamente conhecendo essas nossas atuações, né? Nos serviços ambientais, no manejo, na visitação e uso público. O parque, ele surge para a gente poder começar... Como a gente faz gestão e governança? Como a gente faz gestão desse território? Quatro setores separados. A gente não tem funcionários suficientes, né? Então, como é que a gente faz gestão? Então, a gente pensou num aplicativo que a gente pudesse registrar as ocorrências de todos os funcionários, né? Do parque. E esse aplicativo, ele foi construído... Como a gente não conta? A gente não tem consultorias contratadas, né? A gente é simplesmente pessoas que estão trabalhando lá. Futuros... Quem faz o curso aqui no LabGIS já está apto a construir o aplicativo. E foi o que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu o aplicativo na plataforma ArcGIS, né? O Survey, que é da família ArcGIS. E a gente customizou ele para as nossas necessidades. Porque a gente entendia... Porque a gente entendia como necessário monitorar, né? E registrar. Então, inicialmente, ele funciona como coleta. Então, a gente tem os usuários cadastrados, que são os funcionários e colaboradores do parque. A gente tem a validação porque tem muita... Muita gente passa, às vezes, duas vezes no mesmo local e você tem a mesma ocorrência registrada. Ou por erros, a pessoa lança duas vezes. Nem todo mundo tem... Tem habilidade, às vezes. Então, a pessoa manda dez vezes a mesma ocorrência, né? Porque nem todo mundo tem essa habilidade. Então, a gente passa para esse processo de validação que a gente corrige essa duplicidade. A gente também corrige, por exemplo, como esses registros são públicos. A gente tira algumas vezes o que o nosso colega colocou informações pessoais. Que não interessa, né? A gente acaba tirando... A gente faz um processo de limpeza mesmo do dado. Uma limpeza. E depois a gente compila esses dados, né? A gente joga eles... A gente sobe eles para a nuvem, para o sistema. E depois, aí, como meu colega falou, a gente enlouquece, né? A gente pega os dados e começa a produzir uma série de informações. O que interessar. Né? Aí... Inicialmente... Aí, essa é pouca... Essa foi... Acabou, né? Pulando, né? Essa parte da metodologia, a gente fez isso, eu e o Rodrigo aqui, duas pessoas mesmo. Não tem muito... Não tem muita técnica, não tem muito... É simplesmente uma coisa mesmo de... Você vê um problema e resolve. E tem funcionado bastante. A gente deu uma olhada no que tinha existido, o que estava existindo de aplicativo em unidade de conservação, aplicativo, a gente deu uma estudada nisso. Aí, a gente definiu o que interessa para a gente, por exemplo, interessa para a gente, dentro de um parque, atividade sem autorização. Por exemplo, algumas pessoas fazem umas festas e não têm autorização para fazer a festa. Ou estão proibidas, foram autorizadas para fazer de acordo com um X e estão botando som às alturas, o que prejudicaria a fauna. Ou então, estão indo para além do horário, que a gente tem problemas de perturbação da fauna. Então, a gente, a pessoa que está passando lá, o funcionário, que a gente tem funcionário 24 horas, registra. Outro problema, como eu falei, de atropelamento de fauna. Passou, viu que tem uma fauna atropelada, a gente faz esse mapeamento, essa coleta, um registro, o aplicativo está em qualquer celular. Se a pessoa não tiver o celular, ela chega no desktop dela e pode registrar. E faz esse registro. A gente fez esses testes e ficou trabalhando com a... Ficou trabalhando com os funcionários, com os colaboradores. Essa é a parte mais difícil mesmo, é o engajamento. porque tem, primeiro, muitas pessoas que não querem, não gostam, não se sentem à vontade ou ficam animados no início e depois desanimam. Então, é um constante engajamento. É uma atividade que eu falo que é pedagógica mesmo. Você está sempre chamando as pessoas, sempre lembrando da importância, sempre apresentando os resultados do trabalho dela, faz com que ela se sinta parte disso. Enfim, e a gente está fazendo as avaliações. A gente está há só dois anos com o aplicativo e a gente está, agora, está sempre fazendo a avaliação desse produto mesmo e vendo onde a gente pode melhorar. Então, esse é um pouco dos dados compilados, do percentual dos maiores problemas. Se vocês notarem, a gente tem muitos problemas com ocorrências policiais, que, no caso aí, é só assalto e furto. E, de fato, problemas, é um problema da cidade do Rio de Janeiro. E é um problema que as pessoas gostam de registrar, que sempre tem como importância. Enfim, vamos, então, um pouco dos produtos aí, por exemplo, para que serviu esse aplicativo? Para a gestão do parque? Para a governança? O que melhorou na governança do parque? Essa aplicação? Só para vocês entenderem, por exemplo, eu tive uma operação de fiscalização que usou os dados do aplicativo. Tinha muito assalto ali na trilha do Parque Lágeo Corcovado, mas os nossos dados indicavam que era um grande percentual, assim, 90% das ocorrências eram de pessoas armadas à faca. Isso no ano passado. Então, a polícia se sentiu mais à vontade de não precisar montar uma mega operação. Foi lá só com duas pessoas e aí deu uma aliviada no problema ali dos assaltos na trilha. Esse ano já começa a ter mais assaltos ali na estrada das paineiras. Então, a gente teve uma mudança e aí já tem mais de 5, 7 pessoas extremamente armadas. Então, você já vê que tem uma situação diferenciada do que era no passado. Mas aí eles já podem se planejar melhor. Outro problema é que a gente tem muitos acidentes com visitantes. Então, uma das nossas concessionárias do Corcovado pegou esses dados e descobriu que tipo de acidente que mais ocorria, se era picada de corda, cobra, se era mordida de escorpião ou se era só queda. E conseguiu fazer um plano de atendimento de emergência também. E também, esse aplicativo, ele servia para fazer o monitoramento das concessões. A gente tem duas, ali do trem do Corcovado, que é trem, que é passagem e ingresso, e a das vans da paineira do Corcovado, que é a van mais ingresso, é transporte e bilheteria. Então, com o aplicativo, a gente, por exemplo, se o vídeo não passa, que é uma obrigação contratual, o funcionário vê, o colaborador vê, aí ele vai e registra. Porque é importante passar o vídeo por conta que a gente é uma unidade de conservação. Nosso objetivo, além da pessoa ir lá e se deslumbrar com a beleza da cidade, é aprender um pouco sobre ecologia, processos, aprender um pouco sobre o parque, e a importância das questões ambientais. Então, é importante passar o vídeo e não só isso, outros problemas da concessão. Então, ela também serve para o monitoramento e para nossas estatísticas de atropelamento. A gente, infelizmente, a gente teve essas 19, não estou te engano direito agora, mas 19 perdas que não deveriam ter acontecido em hipótese alguma se a gente está se tratando de uma área protegida e que eles deveriam ali estar, de certa forma, protegidos. E agora, assim, então, se a gente está usando essa aplicação, o parque na palma da mão, para melhorar a governança, para melhorar nossas decisões, para melhorar nossos instrumentos de trabalho, nossos dados, nosso diagnóstico do nosso território, a gente também está usando uma outra aplicação, uma outra geotecnologia para divulgar isso ao público. Nesse sentido, da melhorar a governança e melhorar a comunicação. E com a questão do portal gel, a gente pensou inicialmente vamos dar os nossos dados originais, nossos dados de base, o que a gente produz mesmo, que são os nossos limites, qual é a área do parque, quais são os pontos de interesse, qual o zoneamento do parque, porque o parque, ele é uma área que tem várias áreas zoneadas, ele tem zonas que permitem algumas zonas permitem mais coisas, outras permitem menos. Isso foi de acordo com os estudos feitos, os diagnósticos. Então, a gente mostra esse zoneamento à população para que ela se aproprie disso e já saiba, por exemplo, se vai fazer um evento, sabe quais áreas que ela pode pedir solicitação para fazer esse evento ou as áreas que ela quer praticar alguma atividade. Então, ela tem acesso a essas zonas, não está no plano de manejo, que é um caderno que a gente tem no escritório, que é a nossa bíblia, que é o nosso plano diretor que a gente chama, o plano de manejo, o plano diretor de humanidade e conservação. Então, a gente tem também, a gente mostra quais são os nossos 125 atrativos, esses são os nossos dados base. Os nossos 41 picos, as nossas 11 áreas de lazer, estacionamentos, então a gente montou esse mapa base de informação. E a gente está alimentando agora ele, já é uma versão 2, foi o que a gente queria, falou assim, olha, essas são as informações que a gente tem, que é a nossa informação de gestão. E agora a gente está alimentando ele com a contribuição à pesquisa, com a ciência. Quem faz pesquisa no parque, a gente ajuda, mas a gente quer retribuir à sociedade também. Agora também, por exemplo, os atropelamentos de fauna, que é uma pesquisa desenvolvida na universidade, a gente vai alimentar o Portal Geo com essa pesquisa, que é em nossa, em parceria, mas não é nossa, na condução dela, com o Portal Geo. Vai colocar à disposição para que, a partir de agora, você não pesquise mais o atropelamento, que já tem sido feito, mas que você pesquise além do atropelamento. Então, a gente poder alimentar o nosso banco de dados com informações cada vez mais qualificadas e ter cada vez mais informação. Certo? eu mostrei essas duas tecnologias que a gente está utilizando lá no parque e a gente sempre termina a apresentação chamando a todos para ser um voluntário, para ser um amigo do parque. A gente coloca ali que a gente tem atividades voluntárias todos os meses, não só de plantio, mas de outras ações. E vocês podem também contribuir como amigo do parque, que é contribuindo mesmo na gestão, se associando à associação, né? Então, obrigado a todos. Tivemos muito tempo. Thais, parabéns pela apresentação. Muito obrigado por tudo que você transmitiu para a gente. Temos alguma pergunta? Thais, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Relogiar o parque é redundância, né? Então, não tem ninguém que falar. É uma pergunta a nível de curiosidade. O que você falou, com o advento do retorno da febre amarela, vocês recolhem os bugios, né? Por isso que você comentou. Vocês têm algum tipo de monitoramento deles é anilhado? Como é que vocês fazem esse trabalho? Porque ele tem o ambiente dele, o apartamento dele, o deslocamento, né? Como é que é feito esse trabalho? Vocês têm alguma coisa que vocês monitoram? Até para efeito de comportamento dele e outros mais no dia a dia dele. Vocês têm algum trabalho em cima disso? Como é que é feito? A nível de conhecimento mesmo. O projeto da Refauna com relação aos bugios, ele é desenvolvido pela UFRJ, por um grupo de pesquisadores. e o nosso apoio é muito mais de arrecadar recursos, conseguir construir gaiolas de ambientação e dar suporte de fornecer pessoal de trabalho, guias, né? E também de carros quando precisa. Então, na verdade, quem desenvolve o trabalho de reintrodução é a universidade. Nosso papel é muito mais de colaborador, de infraestrutura mesmo. e também de fornecimento e de interesse total, né? A gente já discutiu os animais que vão ser reintroduzidos. Eles têm um colar que eles são monitorados pela própria universidade. Então, eles sabem onde estão. E não são tantos, né? O Leonardo está aqui, né? Foram quantos? Cinco? Foram cinco inicialmente, né? E aí depois pode falar. É, então. Foram aproximadamente cinco na primeira soltura. A gente teve algumas baixas, né? Seja por não adaptação, seja por desaparecimento mesmo, né? Que o colar ele fica em alguns... No macho ele fica na perna e na fêmea ele fica no pescoço. Então, a gente já teve um indivíduo que sumiu. A gente teve mais uma tentativa de soltura de um ou dois indivíduos. Né? Elas foram dois e um não se adaptou. De fato, atualmente a gente tem basicamente um núcleo familiar, né? De um macho, uma fêmea e um filhote. Né? Já é o segundo filhote que nasce no parque. O primeiro faleceu. E o monitoramento é via rádio mesmo, né? É bem difícil eles conseguirem fazer esse monitoramento e o filhote, por exemplo, já nasceu na natureza, então ele não tem rádio. Tá? Mas aí a questão da febre amarela é que a gente simplesmente parou com o processo de reintrodução. A gente efetivamente tinha um recolhe eles, mas a gente monitora e recolhe os que não se adaptaram. Tá? Em relação à febre amarela, o que está acontecendo é que o centro de primatologia está fazendo um processo de adaptação da vacina humana para o macaco. Estão vacinando os macacos. Então, tendo, sendo esse processo exitoso, a gente vai futuramente tentar vacinar os macacos já reintroduzidos no parque. Né? E assim a gente poder dar continuidade ao processo que a gente vai continuar com a soltura dos novos espécies já vacinados, né? Que vai gerar uma segurança não só para a própria espécie lá, como para a sociedade que fica com muito medo que eles possam ser vetores. Tá? Então, mais ou menos isso. Só para terminar, a gente está preocupado com eles mesmo. A gente só tem três, né? Então, a gente tem muita preocupação de perder esses espécimes. porque eles não são vetores, né? E só eu esqueci de falar que a gente está com todas essas geotecnologias elas estão sendo a gente está recebendo muita colaboração do IPP através do CIURB, a nossa plataforma eu esqueci de falar. A gente está querendo, a gente está integrando mesmo as nossas conversas, os nossos trabalhos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque a gente entende que o parque está totalmente inserido na metrópole carioca, na cidade do Rio de Janeiro. Então, qualquer problema de gestão do parque é também um problema da Prefeitura. Então, a gente está trabalhando em colaboração total com eles, a gente está trabalhando na mesa mesmo, porque é um problema conjunto nosso, né? E eles estão sendo parceiros e estão fornecendo para a gente também, como a gente falou, os insumos, né? A gente não, quem está financiando isso, na verdade, esses projetos tem sido a Prefeitura, porque eles conseguiram os recursos, né? Então, estão colaborando com a gente na questão da infraestrutura do projeto. Pessoal, temos mais alguma pergunta presencial? Taís, eu mesmo queria fazer uma pergunta para você. Você mencionou sobre a situação de áreas de comunidade, de favela e tudo, que, por conta desse recorte, desse tipo de distribuição da área do parque, muita gente tem a impressão de que existem áreas de favela dentro do parque e se falou que essas áreas não estão especificamente lá dentro. A pergunta é se existe algum foco de ocupação irregular dentro do parque e se já foi identificado como isso foi conduzido, caso haja mesmo esse tipo de circunstância. A gente tem algumas ocupações irregulares dentro do parque, mas a gente está com um processo de negociação, de remoção dessas pessoas, mas num acordo junto com a Prefeitura, tem uma outra pessoa que trata melhor disso, mas é de conseguir uma casa ou um aluguel social tirar essa pessoa porque são pessoas em situações de... mas não é favela, são casas ou ocupações dentro do parque mesmo, essas ocupações que foram antigamente, antigas pessoas que trabalhavam na área e que pegavam a casa e ficavam e não saíram mais. E com relação às comunidades, a gente está fazendo hoje, porque a gente tem alguns pontos de discordância se essas áreas, se essas comunidades estão ou não na área do parque. é uma coisa que a gente está fazendo um estudo, um levantamento para ver se realmente existe esse problema. A gente vê, sim, que algumas comunidades avançam para a área do parque. Então, a gente já pensa em criar, por exemplo, a gente já pensa nos eco-limites, como a Prefeitura chegou a trabalhar. A gente propôs para a linha 4 do metrô um eco-limite que não aconteceu porque eles não conseguiram entrar na comunidade, então não conseguiram construir o eco-limite, estão pedindo para repensar a condicionante, mas a gente está fazendo esse estudo agora, é um estudo que a gente está avançando para ver realmente o tamanho do problema que nós temos, mas não é um grande problema com relação a... É sim, eles estão crescendo, mas hoje não é um problema nosso a invasão das comunidades com a área de parque. A gente tem uma parceria com grande parte das comunidades. Do Corcovano, especificamente, a gente tem um projeto de colaboração mútuos, de gestão, inclusive. Com as outras comunidades, a gente está iniciando os diálogos, mas a gente não tem nenhum realmente conflito, a gente não chama de conflito nossa relação com as comunidades, porque ela não existe, porque não tem esse questionamento. Entendi, bacana. Bom, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Deus.